Oi, oi! Eu sou a professora Helen Pereira de Química. Para quem não me conhece, eu sou do blog QuímicaParaConcursos.com e nesse canal eu publico vídeos relacionados ao ensino de Química exclusivo para quem vai prestar concurso público. Então, se você vai prestar uma prova de concurso público que cai Química, mas não lembra de nada ou quase nada, e você quer acelerar os seus estudos, então se inscreve agora no meu canal, clica no sininho para não perder mais os meus vídeos. Eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar nesse sentido. Além disso, para acelerar ainda mais os seus estudos, eu publico vídeos relacionados à motivação, organização, memorização e concentração, para que seus estudos possam ser muito mais produtivos. Então, se você se interessa nesses assuntos, não deixe de se inscrever no meu canal. Bom, então, hoje nós vamos para mais um exercício de prova passada do cargo de técnico de operação júnior da Petrobras. Estamos numa plena maratona de resolução todos os dias, às 8 da noite. Não quero que vocês desistam, então vamos lá, agora para o computador. Vamos lá! Então, essa questão trata sobre polímeros. Vamos ler. Os polímeros estão presentes nos mais diversos materiais e são de grande utilidade para a humanidade. Atualmente, as indústrias conseguem variar a aparência e as propriedades dessas macromoléculas. O poliestireno é um polímero usado na fabricação de pratos e xícaras. O PVC é na obtenção de tubos para encanamento. A baquelite, também conhecida como resina fenolformal deído, é muito empregada em tintas e vernizes. E aí, ele dá lá as três estruturas do poliestireno, PVC e baquelite. Em relação a esses polímeros, é correto afirmar que a poliestireno, PVC e baquelite são exemplos de polímeros vinílicos. E aí, gente, temos que relembrar o que são polímeros vinílicos. Então, eu trouxe aqui uma figura que vai dar uma clareada na relação à estrutura do monômero que origina o polímero, no caso do poliestireno e do PVC. Então, os monômeros que originam o poliestireno e o PVC são o estireno e o cloreto de vinila. Estes dois monômeros aqui, eles contêm um grupo vinílico. O que é o grupo vinílico? Está vendo aqui esse carbono com dois hidrogênios? Esse carbono com dois hidrogênios pendurados, a dupla. O outro carbono aqui com um hidrogênio. E um radical aqui que pode ser qualquer coisa diferente de hidrogênio. No caso do estireno, é esta molécula aqui. E no caso do cloreto de vinila, é este átomo. Seria o Cl pendurado. Então, este é o R nesse monômero e este é o R nesse monômero. Então, este grupo químico aqui é um grupo chamado vinílico. E nós temos que identificar, principalmente no grupo vinílico, quando tem essa dupla. Então, a dupla é necessária para que ocorra a polimerização. O que é a polimerização? É um monômero se ligando no outro. E aí, vai quebrar essa dupla, vai liberar uma ligação para um lado, outra ligação para o outro. E aí, um monômero vai poder se ligar com o outro e gerar o polímero. No caso, o poliestireno é um polímero formado de monômeros de estireno. E o PVC é um polímero formado de monômeros de cloreto de vinila. Então, o que a gente pode observar com a baquelite? A baquelite não tem esta estrutura do grupo vinílico. Então, por quê? A baquelite é um polímero chamado de substituição ou de condensação, onde houve a formação de uma molécula. Foi formada uma molécula pequena, além do polímero, foi formada uma molécula pequena na sua produção, na produção do polímero. Então, o baquelite é um polímero também, aqui, e é produzida pela polimerização do fenol com o aldeído fórmico. O que a gente observa aqui? O fenol e o aldeído fórmico, que também tem esse outro nome mais formal, que é o metanal, estas duas moléculas são diferentes. Então, por elas serem diferentes, o monômero formado, o monômero não, o polímero baquelite formado por estes dois monômeros, na verdade, estes dois monômeros aqui, eles não são iguais. Então, vocês têm que observar que ocorre esta diferença. Mas, também, além de ocorrer esta diferença, o que sobressai para a gente nomear este polímero de polímero de substituição ou condensação? Porque forma esta molécula aqui. Então, formando esta molécula aqui, a baquelite, a gente já evidencia que ele não é um polímero como os outros casos, que são polímeros vinílicos. A baquelite não é formada pelo grupo vinílico, ela não tem ele na estrutura. Então, vamos lá para a questão novamente. Poliestireno e PVC e baquelite são exemplos de polímeros vinílicos? Não, a gente viu lá que este daqui é, ele contém o grupo vinílico e este também, mas a baquelite não. Então, a A está errada. B. Poliestireno e PVC são polímeros de substituição? Não. O polímero de substituição ou condensação é a baquelite. A gente viu lá no exemplo. C. Baquelite e poliestireno podem ser classificados como copolímero? Não. O que é um copolímero? É um polímero que foi produzido por dois monômeros diferentes. Lembra que eu mostrei a baquelite, que também ela é formada por dois polímeros, por dois monômeros diferentes, o fenol e o metanal? Só que, no caso da baquelite, a gente tem a formação de uma molécula menor. Então, não é apenas um monômero unido com o outro monômero. Então, vamos colocar aqui o monômero 1, que é diferente do monômero 2. Quando eles se unem, pode acontecer de gerar um polímero sem formar moléculas pequenas. Então, quando isso acontece, de monômeros diferentes formar um polímero único, esse polímero é chamado de copolímero. Mas não pode formar nenhuma outra substância pequena. Apenas a formação do polímero, do copolímero, que é formado por monômeros de estruturas diferentes. Então, baquelite e poliestireno podem ser classificados como copolímeros? Não, apenas, na verdade, nem a baquelite, nem o poliestireno são copolímeros. D. Baquelite é um polímero de condensação? Sim, pois para sua formação ocorre eliminação de moléculas e água. É, então é a letra D. E. Esses polímeros não apresentam ligações covalentes? Mentira, apresenta sim. O que é a ligação covalente? É quando ocorre a união entre os átomos de forma que ocorra o compartilhamento de elétrons. Então, por exemplo, aqui nós temos o carbono hidrogênio com aqui ligado o outro carbono e aqui esse anel aqui. Só essa ligação aqui desse carbono com esse hidrogênio já pode-se dizer que é uma ligação covalente. Então, vamos relembrar o que é a ligação covalente. O carbono faz quatro hidrogênios. O carbono possui quatro elétrons na última camada. Então, desenho. Ops, um aqui. Então, tem um aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Ficou uma bagunça. Vou tentar de novo. Então, tem um hidrogênio aqui, outro aqui. Hidrogênio não, né? É elétron. Outro aqui e outro aqui. E o elétron aqui fazendo ligação, né? O único elétron do hidrogênio fazendo uma ligação covalente com o outro elétron que estava sobrando aqui do carbono. e o hidrogênio fica com dois elétrons na última camada e o carbono fecha com oito elétrons na última camada para ficar estável. Então, isso aqui é uma ligação covalente. Certo? Então, o que vocês acharam dessa questão sobre polímeros? Deixe aqui nos comentários embaixo. Você sabe que eu sempre respondo. E se você não está cadastrado na minha lista fechada quimicaparaconcurso.com barra técnico de operação acessa lá coloca seu e-mail para receber os meus materiais de estudo exclusivo para esse cargo. Tenho certeza que vão te ajudar. E se você quiser estudar um pouquinho mais sobre polímeros eu vou deixar aqui na descrição o link para ir lá para o meu blog onde eu vou deixar um resumo e alguns exercícios sobre especificamente esses polímeros de substituição ou condensação. Tá bom? Então, é isso aí, gente. Bons estudos. Até mais. Tchau! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau